Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem e que passa num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinho Se ela soube O meu brasileiro de mim e minha música É tão tão plantada dentro de mim Às vezes eu me encontrei Ele não rôker. Eu incorporo as coisas. Eu gostaria, porque eu gostaria de desenvolver e aceitar algumas coisas. Mas... Eu não tenho medo de misturar o meu comportamento brasileiro.